Olá, e bem-vindo ao Abdala Brothers. Continuando mais um vídeo na série do canal sobre filme, e foda-se a sua Blackmagic Usta 12K, que hoje nós estamos falando de película, e sinceramente, até a minha rédil em 8K. Esse assunto envolve a magia do filme e do cinema. E apenas por conta dessa frase, mas moneda para na vídeo, uma ponta e chute na minha mão, automaticamente, eu viro um fotógrafo na live. Quer saber como? Compre o meu curso e... Mentira. Se inscreve no canal, que já já eu te conto a dica de milhões. Para muitas pessoas, revelar filme pode ser um assunto que dá medo e até assusta, pois envolve vários tipos de químicos, tempos corretos, tabelas de solução, cada tipo de filme é um processo de revelação totalmente diferente. Mas se eu te contar que hoje nós possuímos maneiras e acesso a produtos que tornam esse processo muito mais simples, e com um conhecimento básico de filme, e um pouco de estudo que eu vou te trazer hoje, você também pode fazer isso em casa, sem depender de laboratórios complexos, máquinas gigantes. Em vez de esperar 30 dias para o seu filme botar no laboratório, esse processo leva aproximadamente 30 minutos. Primeiramente, como o filme funciona? O filme é feito por camadas de proteção super finas, que servem para proteger o filme de reflexões indesejadas, que juntas elas formam a base do filme. Entre essas camadas de proteção é que a magia acontece. Essas camadas são feitas de cristais de aleto de prata, que são suspensos em uma camada gelatinosa. E como o filme é fotossensível, vocês vão ouvir eu falando aqui 20 vezes sobre isso, a reação da luz com os cristais de aleto de prata aquece eles, capturando a luz de acordo com a intensidade que eles foram expostos. E quando, por fim, revelamos esse filme, o nosso revelador transforma esses cristais de aleto de prata em metal de prata, que são opacos. Após o revelador, nós temos os metais de prata, que foram transformados pelo próprio revelador, e cristais de aleto de prata, que sobraram, que não foram expostos à luz. Após passarmos pelo banho do interruptor, o filme exposto deixa de ser fotossensível, e partimos para o último banho, que é o fixador, que limpa a película de todos os cristais de aleto de prata existentes, que não foram expostos à luz. Resultando em uma imagem negativa do metal de prata, suspenso em uma camada gelatinosa. Negativo porque os canais são inversos, ou seja, o que é preto, tá branco, e o que é branco, está preto. Agora vamos para a revelação preto e branca, tá? Black and white. Se você quer saber como revela um filme colorido, é só clicar nesse card que tem um vídeo completo desse top. Primeiro passo para revelar seu filme? Obviamente, comprar tudo que você precisa para revelar. Mais importante, os químicos. Primeiro, o revelador. Aqui eu estou usando o Kodak T-Max, tá? Ele não vende no Brasil. Eu comprei ele no site da Fotoimpex. Foi o site que encontrei o melhor custo-benefício do preço do produto, frete, e que chega aqui no Brasil. Por algum motivo de importação, muitos químicos não chegam no Brasil. Eu queria mesmo era ter comprado o HC-110 como revelador. Mas ele não envia para o Brasil, porque se alguém soubesse, a gente tem vontade para poder mandar aqui nos comentários, porque eu gostaria de entender porque um vem para o Brasil e o outro vem, sendo que é a mesma coisa. Enfim, ele custa 18 euros, convertendo, são 100 reais. Interruptor. Obviamente, eu aproveitei o frete de 46 euros e comprei tudo de uma vez. Estou usando o Ilfstop, que é da Ilford. Ele tem 500 ml e custa 14 euros, 77 reais. Fixador. Também da Ilford. Eu comprei o Rapid Fixer, que custou 16 euros, 88 reais. Sim, o químico altera bastante na sua revelação. Existem diversos tipos de reveladores no mercado, que podem te dar mais detalhes na sombra, mais detalhes nos highlights, mais contraste na imagem, um grão mais fino e por aí a lista vai. E para trazer as duas opções aqui no canal, eu resolvi investir para os dois públicos. Você que é profissional do meio, que nem eu, e quer investir para ter a melhor entrega possível para o seu cliente, ou se fotografia de filme para você é apenas um hobby e você gostaria muito de revelar por curiosidade. Teremos tudo aqui, uma segunda opção que vamos chamar de... No caso dos químicos, comprando da forma que eu fiz, se você comprar apenas esses que eu falei, 18 euros pelo revelador, 14 euros pelo interruptor e 16 euros pelo fixador. Somando isso tudo, com o frete 46 euros, dá um total de 94 euros, 517 reais. Eu me lasquei, porque eu comprei tudo isso aqui junto e minha conta veio de 218 euros. E a Receita Federal me meteu um imposto de 735 reais. Muito bom. Basicamente, a gente não tem esse produto para vender no Brasil e o nosso país sempre nos incentivando a ser pioneiros. Eu até encontrei uns 3, 4 sites aqui no Brasil que vendem os químicos importados, que nem esse, e o Ford de Kodak. Só que a maior parte dos químicos estavam fora do estoque e os que eu encontrei que nem esse aqui. O Rapid Fixer custava 3 vezes mais, custava tipo uns 300 reais, que é quase o preço desses 3 juntos, você comprando com a foto o IMPX mais o frete. Então não faz sentido nenhum, porque senão você vai gastar mil reais. Low Budget Way, como eu disse, eu vou tentar encontrar algum jeito de passar isso para vocês, tá? De encontrar esses químicos, porque eu não sabia que coincidentemente, agora a gente está com um problema geral, isso no Brasil. Existem endos químicos para vender para os grandes laboratórios, mas as porções menores, para ser caseiro, para você poder fazer 1 litro, 5 litros, infelizmente parece que atualmente no Brasil, a gente está falando de abril de 2023, nós estamos com um problema de matéria-prima. Parece que eles não estão atendendo essa demanda, por conta que eles precisam atender os grandes laboratórios. Então a gente vai procurar com calma e colocar na descrição, tá? Só tem um detalhe que eu queria muito ter aqui nas minhas mãos, que é um químico chamado Kodak Flow, tá? Ele é o último banho que você faz depois do fixador, que ele impede que seu filme fique com gotículas de água quando ele seca. Eu esqueci de comprar ele. Então eu vou fazer de uma forma adaptada, o Bonco vai te ajudar também. Então nós estamos fazendo essa parte do Kodak Flow, a gente está fazendo low budget boy. E obviamente, ele não vindo do Brasil. Então fica para a próxima vez que eu for viajar para fora. Equipamentos para uso. Primeiro, abridor de filmes. Para eu não ficar repetindo isso, tá? Esse é um guia completo. Tudo que eu te falar que é importante você comprar para conseguir revelar o seu filme. Você tem que comprar, senão você não vai conseguir revelar o seu filme. E todos os links de compra vão estar na descrição, tá? Na biografia desse vídeo. Eu estou basicamente te economizando os meses que eu passei estudando sobre esse assunto, sobre filme, sobre revelação, sobre químico, sobre o que precisa e o que não precisa, para você conseguir fazer nesse videozinho de, sei lá, uns 20, 30 minutos. Saco para trocar filmes. Ele serve para você pegar esse rolo de filme, abrir ele sem estragar seu filme, e botar ele dentro dessa caixa de tanque aqui, sem arruinar o seu filme, que ele é fotossensível. Pelo amor de Deus, não abre ele e depois coloca no saco. Você vai perder todas as suas fotos. Tanque de revelação. Esse aqui eu recomendo você comprar o da Patterson, tá? Por que comprar o tanque da Patterson? Porque ele é a marca que todo mundo mais usa. Poxa, se você comprar um tanque vagabundo na AliExpress, ele pode abrir ou ter algum light leak. Isso aqui diretamente influenciando a sua revelação. Porque é onde você vai colocar seu filme, e onde que vai revelar. Existem vários tipos de tanque, tá? Existe o tanque em aço, existe o tanque em plástico. Esse aqui é de plástico. Eu recomendo pegar o de plástico, porque ele é muito mais fácil. O load, porque ele tem os brackets. Vê aqui. Esse aqui o meu é um tanque para dois rolos de filme, tá? Dois negativos. Existem vários tamanhos. Existem um filme só, dois rolos, três rolos, quatro rolos, e por aí vai. Ele é muito mais fácil, porque você consegue dar load no filme fazendo isso aqui, ó. Você encaixa a ponta do filme aqui, e ele vai enrolando sozinho. Um becker, pra você conseguir misturar os químicos que você vai diluir. E é sempre bom você ter dois, tá? É bom comprar um maior e um menor, com uma medição menor, pra você poder fazer o controle de quanto você vai de químico pra cada. E esse aqui, pra você usar geral. Termômetro, pra você conseguir controlar a temperatura. Eu sei que você já deve ter ouvido em vários locais que pra filme preto e branco não importa muito a temperatura. Importa sim, porque de acordo com o seu developer, de acordo com o seu revelador, ele tem a temperatura certa. Por exemplo, o padrão para preto e branco é 20 graus. Para ultimax é 24 graus. E existem testes que comprovam se você revelar em 10 graus, o filme fica um pouco mais flat, 20 graus, que geralmente a média é o correto que você vai ter sobre o contraste do seu filme. E 24 graus ou 30 graus, você pode ter highlights mais estourados e imagens mais contrastadas. Ou seja, mesmo em preto e branco, é importante você controlar a temperatura dos seus químicos. Todos no padrão de 20 a 24 graus, por exemplo. É sempre importante você abrir o manual, dar um Google, fazer uma pesquisa e saber o que você tem na mão e qual que é a especificação técnica pra isso. Potes. Qualquer tipo de pote você pode usar. Isso é a maior frescura do mundo, mas se você quer ser esse cara legal, isso não pá na cara de todo mundo que você entende do que você tá fazendo, você é o mestre da revelação, você compra os potes da Diogo, que são os mais legais. Ou esse aqui, da Sinestil, que é uma sanfona. E, cara, esse aqui é até legal, tá? Porque você pode... O químico, ele... Pra ele durar mais tempo, é legal, ele não tá muito contato com o oxigênio. E o lugar desse pote aqui é porque conforme você vai usando, vai diminuindo o químico, né? Você pode comprimir ele e deixar ele menorzinho. Ou... Aumentar. Ele é legal, tá? Água destilada. Isso aqui é opcional, tá? Não vai ter muita gente falando isso por aí, mas ela ajuda bastante pra você ter resultados mais consistentes. E se você quer evitar que seus químicos sejam estragados por conta de uma tubulação suja e marcar seus negativos, são 5 litros, que custam apenas 18 reais no Mercado Livre. Um timer pra, obviamente, você marcar o tempo. Uma tesoura. Lúva de proteção. Agora vamos começar pra valer. Primeiro passo da revelação do seu filme, colocar ele dentro do tanque. Pra isso, você vai precisar da sua change bag, que ela é necessária, pelo amor de Deus, não tenta. Eu sugiro, não adapta isso aqui, consegue encontrar Mercado Livre, AliExpress, e espera chegar, porque se você tentar adaptar, você pode estragar o seu filme, tá? Sua change bag, seu tanque, o seu filme, sobre dois filmes e a tesoura. Existe uma informação errada, que todo mundo pensa que filme, não é acessível à luz vermelha, e que pra você não precisar revelar seus filmes, na completa escuridão, é só você ir num lugar escuro, que não entra luz, acender uma luz vermelha, que a partir de agora, você tá completamente seguro, pra abrir seus negativos, e ver eles muito mais fáceis. Não, isso tá completamente errado. Se você fizer isso, você vai estragar todos os seus filmes. Isso funciona apenas pro papel preto e branco, ou filmes que são ortochromatic, que não reagem ao espectro vermelho da luz, ou seja, são filmes infravermelhos, como o Orto Plus 80, que é esse filme aqui. Ou seja, aquela cena do Stranger Things, que eles revelam o filme com a luz vermelha, quase estragou todo o seu rolo de filme. Eu peguei um filme aqui pra teste, pra poder abrir uma primeira vez, pra mostrar pra vocês o que você vai fazer dentro do changing bag, dentro do saco preto, tá? Primeira coisa, você vai pegar, você colocou ele lá dentro, que tá lacradinho, você vai já deixar todo o seu tanque aberto, com cada parte solta. Eu vou tirar isso daqui, porque eu só vou revelar um filme, tá? Não precisa, meu tanque é pra dois filmes. Eu vou tirar um deles, porque eu não vou estar usando. Então, não tem problema você não colocar os dois. Então, o que você vai fazer dentro do saco? Primeira coisa, você vai abrir o seu filme, tá? E aí, você vai enrolar, rodar ele devagarzinho, pra não deixar ele desenrolar, tá? Segurou a ponta, beleza. Desenrola ele um pouco. É mais fácil de colocar o filme dentro do tanque, se você cortar ele, e deixar ele reto, tá? Com o filme cortado, você vai pegar a sua wheel, e você vai alinhar ela, pra que esses metazinhos, eles fiquem alinhados, e a boca dela pra entrar o filme também. Você vai virar o filme, encaixar o filme lá dentro. E aí, você apoia, puxa o filme um pouquinho pra trás, e você apoia ele na palma de sua mão, e aqui você vai começar a enrolar ele pra dentro. Se ele travar ou parar, você volta um pouquinho, verifica se ele tá encaixado certinho, e continua. Quando ele acabar o filme, é só você, puxar até o final, e cortar. Você vai ver que o filme, ele tá todo certinho aqui dentro, olha como é que ele fica. Entre cada camada, ele fica separadinho aqui dentro. Pronto, seu filme tá enrolado certinho. Isso aqui, pelo amor de Deus, lembrando, isso aqui é um teste, pra mostrar pra vocês como é que faz, tá? Você não faz exposto assim, senão você vai estragar todas as suas fotos. Ali dentro, de olho fechado, você vai pegar, conectar, pega o seu tank, coloca ele lá dentro, verifica se ele tá girando bonitinho, Beleza. Pega a tampa, conecta, trava ela, travou. Beleza, tá tudo certo. Você pode tirar da changing bag, que a partir de agora, seu filme tá seguro, e você pode começar a revelação. Agora, a gente vai revelar pra valer, com o nosso TMAX 400. Abrir a minha changing bag. Vou colocar tudo que eu preciso aqui dentro, vou lembrar na hora. O tank tá aqui. E o filme é importante. Deixa eu lembrar onde é que eu coloquei cada coisa. Beleza. Primeiro, vou usar isso. Tá bem fechado. Nossa, uma dica, tá? Se vocês estão com o smartwatch da Samsung, a luz dele pode estragar, tá? O seu filme. Então, tire ele, se não estragar o seu filme. E pronto. A gente tem o nosso filme. Não importa a tampa, tá? Não tem problema, porque aqui dentro o filme já tá preso. Temos o nosso filme. Loaded no nosso tank seguramente. E agora partimos pra parte de misturar os nossos químicos. O developer, no caso do TMAX, ele pode ser usado com a solução 1 pra 4. Ou seja, pra fazer uma solução de 500ml, você precisa de 100ml do seu revelador pra 400ml de água. Isso se você for reutilizar o seu revelador. Você pode usar como One Shot, que chama. Que você dilui ele mais e você usa pra apenas um uso. É melhor assim, porque quando você dilui uma garrafa dessa, faz 5 litros de revelador. E aí você tem que pegar uma bacia, um tanque gigante, jogar os 5 litros, 1 litro do revelador lá, mais 4 litros de água, e aí você vai usando e vai reutilizando. Só que o problema é que ele dura muito menos, quando ele não está concentrado. Então a melhor forma de usar, é você usar para revelador Black & White One Shot. Ou seja, que a gente vai fazer 1 pra 10. Então, a primeira coisa que eu faço, é colocar as luzes. Para a nossa solução de revelador, a gente vai usar, vai fazer 350ml de água, e 35ml de revelador. Vai dar uma base mais ou menos uns 375, que é o suficiente pra revelar um luz. Agora é só você pegar um dos seus potes, e basicamente, colocar o revelador aqui dentro. E balançar ele pra misturar bem o químico. Fecha bem, tá? Pra ter certeza que, misturou o revelador com água destilada. Agora pronto, a gente tem a nossa solução, do nosso revelador. Agora esse carinha aqui, a gente pode gastar o legal desse aqui, porque vai durar muito tempo, mais ou menos, sei lá, uns 40 rolos, se eu continuar mais ou menos assim. Agora a segunda parte, é fazer a mistura do nosso interruptor. Essa etapa aqui, ela é opcional, tá? Você não precisa de ter um stop bath, você não precisa de ter um interruptor. Porque você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, com água da torneira, ou água destilada. Se for fazer, pelo menos usa destilada, tá? Mas o resultado não muda muito, e tem muita gente que usa isso na internet. Mas se quiser fazer da melhor maneira, é só você usar o interruptor. Para o nosso interruptor, que é o stop bath, a gente vai fazer uma solução de 1 para 20, tá? Lembrando, vale muito a pena, se você não comprou exatamente os mesmos químicos que eu estou usando aqui, não adianta você pegar exatamente a proporção que eu estou usando, porque cada químico muda. É importante você fazer uma pesquisa no Google, rápido descobrir qual que é a solução certa para o químico que você está usando. No caso, o eu for stop, é 1 para 20 que a gente vai usar. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou encher primeiro 350 ml de água destilada, que vão dar, de acordo com minhas contas de cabeça, 17.5. Eu sou muito bom de uma internet. Alguém confere para mim se foi isso mesmo? Uma coisa importante, tá? Antes de você jogar e fazer outras misturas no mesmo becker, lava ele um pouquinho, não custa nada. Você acabou de colocar um outro tipo de químico aqui dentro, você joga um pouquinho de água e limpa ele, só para não ter nenhum problema. 250 ml. Comprei essas colheres aqui, incríveis. Super high budget, por 1,50. Um mercadinho de tudo abaixo de 2 reais que tem aqui perto. Mas eu vou usar então, para conseguir 7 ml, uma de 14 e uma de 4. Então eu vou fingir que não é a minha primeira vez fazendo isso, porque é mó bonita, cara. Laranjão. Só um cheirinho, não vou encher todo não, é isso aqui. 17.5 cravado, certeza, certeza que é 17.5. Agora eu vou pegar uma garrafa, outro pote, para poder misturar ele bem misturado. Temos o nosso interruptor pronto também. Agora eu vou dar mais uma lavada aqui no becker para a gente fazer o nosso fixador. Só uma coisa, por favor, não pegue, sei lá, se você está na casa dos seus pais, a colher que vocês usam para vender, sua mãe usa para fazer bolo de medidor e joga químicos nela depois de comer e você pode ter algum problema e eu não sou responsável contra isso. Então já avisei o disclaimer de segurança aqui que é importante. Bora para o fixer. No meu caso, estou usando o fixador da Ilford, tá? Você vai ver que aqui nele tem a dilução 1 para 4 e 1 para 9. 1 para 9 é para papel, 1 para 4 é para filme, tá? 35 milímetros. Tem diferença sim. No caso do fixador, ele não é one shot. A gente pode reutilizar ele várias vezes. Eu dei uma olhada na internet, a galera que fala que mais ou menos umas 12 vezes na mistura que você faz, ele dura tranquilo. Só que, qual que é o teste certo de você fazer? Toda vez que você for revelar, você pega a ponta do filme e aí você joga o fixador aqui. Se ele demorar mais do que 3 minutos para limpar o filme, quer dizer que seu fixador já não está tão eficiente, está na hora de fazer uma nova mistura. Então no meu caso, eu vou fazer 350 ml. eu vou fazer a conta aqui agora. Perfeito. Então para eu ter 350, eu vou fazer 280 ml de água destilada para 70 do meu fixador. E para isso, é para ter o suficiente para mais ou menos uns 12 filmes. Água destilada. A serenade. Agora, a gente coloca o nosso fixador até 350 ml que vão dar os 70 ml que eu preciso de um. Certinho. Pronto. Temos 350 ml do nosso fixador. Agora eu vou colocar dentro da pote, correto? Pensar para ter a mistura bem. Homogêneo. E pronto. Agora nós temos o nosso revelador, o nosso interruptor e o nosso fixador misturados. E podemos, o nosso filme dentro do tanque, podemos começar a revelação. showtime, boys. Os químicos todos misturados, tá? É importante você checar a temperatura de todos os químicos. O mais importante deles é o revelador, tá? Deixa aqui sentar. Por alguns segundinhos. Nosso químico, ele está mais ou menos a 20 graus, tá? 21 graus, por aí, está um pouquinho acima de 20, mas não tem problema. O correto até do Tmax, eles falam entre 20 a 24, então a gente está dentro dessa safe margin. Os outros químicos, o fixador e o nosso interruptor, não tem problema eles estarem com um pouco de diferença também. Mas é muito bom, eles não têm uma temperatura completamente ideal. É sempre bom você ter tudo em torno de 20, porque se você jogar um interruptor num filme que ele acabou de usar um revelador a 20 graus, ele a 30 graus pode ter diferença assim. Abrindo nosso tanque. Tem meu timer aqui, meu Galaxy S23 com minha canetinha para poder dar play. Então, aqui é muito importante a gente ser bem rápido, tá? Então, com ele gravado, eu vou colocar o meu revelador. Isso dá play aqui, fecha bem a tampa e a cada minuto eu vou fazer esse movimento girar durante 15 segundos. Isso é importante para o filme ele ficar bem... ter certeza que o químico está entrando em contato em todas as partes do filme. Só que o único problema é que quando você agita o filme dessa maneira, você pode acabar gerando bolhas de ar dentro do filme. Então, quando passa os 15 segundos é importante você dar uma batida para evitar que qualquer bolha de ar ela suba. O revelador para aqui. Eu vou pegar o nosso interruptor vou colocar ele por 10 segundos. Teoricamente, o interruptor, assim que ele encosta no filme, ele já faz o filme parar de ser fotossensível ou poder ser exposto à luz. Então, entre 10 segundos e 1 minuto não tem problema. Agora, tá para o final dos químicos, que é o fixador por 6 minutos. Da mesma maneira que a gente fez com o revelador, com o fixador, a cada minuto você agita durante 15 segundos. uma coisa importante, tá? Aqui, o nosso revelador e o nosso interruptor a gente está usando no estilo one-shot, que é usa, depois descarta. não é descartar na pia, não é jogar no vaso, isso é descarte correto. Se são químicos, então existe o lugar correto de você fazer o descarte de químico. Só procurar na internet onde tem um próximo na sua casa e faça da maneira certa, porque senão você pode acabar prejudicando meio ambiente. É isso, agora vamos para a nossa terceira agitação do filme. O interruptor e o fixador, você pode balançar ele com um pouco mais força do que você fez com o revelador. garantir que ele está entrando em cada rolo do filme, em cada detalhe, em cada parte do filme, para ter certeza que ele fez o contato certo. O revelador é um químico mais forte e você pode acabar estragando sem fazer isso muito forte, como os outros, o fixador e o interruptor tem funções diferentes, um é para parar o processo químico de posição com a luz e o fixador para limpar o filme, os cristais de leite prata que não foram expostos, então não tem problema, não vai alterar na sua imagem de final. agora são as lavagens, a gente faz, são 10 minutos de lavagem, mexe ele por também 15 segundos, no esporte para lavar mesmo o filme. A partir de agora a gente já pode abrir aqui o compartimento, legal fazer para ele não ficar sentado ali apenas com a água em volta, é girar o filme, fica mais fácil do que você deixar ele parar. os últimos 2 minutos, só trocar a água para ter certeza que lavou bem o filme. Isso. E 10 minutos, temos a nossa primeira revelação completa. Cara, parece que revelou tudo certinho, parece que é bonitinho. O filme, quando você tira ele de revelar, ele fica bem opaco mesmo e você não vê nenhuma imagem. Então tem que dar uns belos minutinhos ali dele secando para as imagens começarem a aparecer. Isso é bem normal. Agora você pode pegar um cabide, alguma coisa, um prendedor de roupa para você prender o seu filme e deixar ele secando. para você começar a puxar para você começar a puxar ele pela língua aqui. Dá para ver foto aqui. Rapaz, você viu, né? Já tem algumas imagens aqui. Cara, eu acho, eu vou ser bem pretensioso aqui. Eu acho que a revelação ficou muito boa. Está muito limpa. Está muito limpa. Agora é só prender o seu filme e deixar ele secar. Vai tirando ele com cuidado da wheel. E aqui na outra ponta você coloca alguma coisa de peso. Eu estou usando outro clips de filme. Isso aqui você pode usar qualquer prendedor de roupa, de varal, qualquer coisa. Isso aqui é um específico de filme e deixa ele secar. para não ficar, como eu falei no começo do vídeo, eu queria ter o Kodak Flow. O Kodak Flow ele serve para a água escorrer e não ficar nenhuma mancha de água no filme. Mas para evitar isso e ele secar certinho, eu vou usar um blogger desse assim, qualquer um que tem câmera. Deve ter. Preciso parar o filme todo. Vé, realmente eu estou muito feliz, tá? Que massa, véi. Primeiro filme, primeira revelação. parece que deu tudo certo, eu vou querer escanear, mas agora a gente tem o tutorial completo no YouTube. E sinceramente, é muito menos trabalhoso e dá muito menos medo do que eu pensei que daria, tá? Porque tem muita coisa na internet e se você seguir o tempo certinho, vai ter nenhuma dor de cabeça. concluído. Conclusão, vamos lá. No total, os kimos custaram R$ 517, que dão para mais ou menos 25 rolos, o que na conta sairia R$ 17 por rolo. O investimento para montar um laboratório na sua casa sai por uma média de R$ 130 dos materiais básicos, como luva, beckers, medidores. O tanque da Patterson eu trouxe de fora e custou R$ 120, mas você encontra numa média dessa na própria AliExpress. Mas lembrando, tenta não comprar de uma marca qualquer. Compra tanto da Patterson ou da Jovo, que são marcas conhecidas. Os potes, eles foram caros, porque eu quis comprar os da Jovo, são legais, são R$ 50 cada pote, mas você não precisa deles e pode comprar em qualquer lugar por R$ 10 cada pote. Somando o estudo, dá R$ 270, ou seja, R$ 270 para montar o laboratório, que você não vai precisar mais gastar isso. Olhando pelo custo, vai dar quase aulas por elas, considerando que o preço padrão de uma revelação preto e branco é o Stack Flow. Como ele serve para quebrar a tensão superficial da água e evitar que gotículas de água se sequem no filme, podemos usar um produto de seca de lava-luças. O que eu posso recomendar, que inclusive bastante gente da internet usa, e o pessoal do Câmera Velho também recomendou no vídeo deles, é o secante abrilhantador da Dima. Nome bonito. Que custa apenas R$ 10 no mercado livre. Ou seja, você consegue resolver o seu problema bem fácil. Eu não estou aqui de maneira nenhuma falando que, pô, os laboratórios estorquem, gente. Eles cobram um caro demais, demoram muito. Cara, eu acho incrível quem tem um laboratório de filme e que mantém isso vivo. Eu acho que faz parte da cultura estar ali empreendendo, gerando um comércio que é super difícil com um público super nichado. É incrível e tem muita gente que faz revelação de filmes diferentes, que nem Dortho Plus, Processos SN2, Processos mais antigos. E isso é muito legal. Mas o objetivo desse vídeo aqui era para quem quer fazer você mesmo, o famoso do-it-yourself. Então, bros, é isso. Eu consegui falar sobre todos os assuntos envolvendo revelação de filme preto e branco? Não. Esse era o meu objetivo? Também não. Cara, é um assunto extremamente extenso. Se você dá uma pesada para isso, eu vai ver que existem inúmeras maneiras de fazer isso e eu acredito que essa maneira que eu estou mostrando por aqui é o que funcionou aqui para mim e que eu vi funcionar para muita gente e eu acredito que é uma maneira prática de poder revelar seus filmes em casa, preto e branco, de uma maneira que funciona e não fica tão caro. Então, bros, é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Se você já ficou até o final desse vídeo, com certeza já está na hora de se inscrever no canal, né, cara? Dá o like e manda para todo mundo esse vídeo. Então é isso. Valeu, bros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho